Então já vamos direto pro final B, final B, né? Aham. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, chegou! Chegou. Chegou. Jesus, me segura. Chegou. Me segura que é agora. É muito bom, mano. Quero ver, hein, quero ver. Nossa, amorzinho, quando acabar, Nira, automata, hein. Tristeza. Outro. Irmão. Irmão, irmão. Nossa, que triste, mano. Oh, pegado. Por favor, começa a se mover. Quê? Eu sou um robozinho? Irmão, espera um minuto. Sim, você é um robozinho. Eu, porra. Seu Replicant deveria ser assim, né? Tipo, mudar, né? Caralho, eu sou um robozinho, mano. Aham. Da hora, né? Mudar a perspectiva. Fala real. É muito interessante. É muito interessante. É tipo um The Last of Us 2 ali, que você vira, mano. Você joga com a Hebe depois. Mas eu amo os robozinhos desde o começo, sabe? Se eu der isso pro meu irmão, ele vai se mover de novo. Eu preciso de, tipo, um negócio pra colocar dentro, né? Eu posso usar isso. Mano, fala sério. Não é coisa mais linda esses robozinhos? Puta que pariu. Olha isso, mano. São muito fofos, mano. Não dá, não. Você vai ficar bem, irmão. Eu fui tentar, é, eu fui tentar ser esperta, né? E eu fiquei pensando, será que o negócio vai cair? Aí quando eu pulei, quando eu comecei a pular o negócio não caiu, já falei, ah, o jogo é falho. Aí eu caí, caiu tudo. Sim. Tá, aqui eu tô naquele... Naquele... Putz, como é que é o nome do lugar? Isso, na fábrica. Isso. A gente foi lá no comecinho do jogo e depois no finalzinho ali. Isso, isso mesmo. É. Engraçado de ser um robozinho, mano. Tá muito fofo isso, pelo amor de Deus. Eu não aguento esse socorrozinho. Só mais um pouquinho. Eles falam bonitinho também, não tem jeito. Não importa quanto você dê pra ele, óleo pequenininho, é... Você não vai, tipo, o seu irmão não vai viver. 9S, 9S, né? É. Bom, parece que é a hora. É. É. Ai, agora começando a ir automata pra mim. Eita, que é o misto que deu tudo. Eita. Ai, eu jogo com ele? Ai, não. Hã? Você tem que... Desarmar... ... ... Sistema do inimigo. Ah. Ah, eu não queria jogar com o 9S. Por quê? Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Entendeu? Melhor personagem. O Nier Automata começa agora, tá bom? Porque a 2B perto de 9S. Mentira, eu gosto da 2B também. Eu gosto dos dois. Mas é que o 9S tem meu coração, entendeu? Agora eu entendi o que você queria dizer com uma arte pra cada. da fase do Nier. Exatamente. Agora tudo faz sentido. Faz sentido, né? Porque você não é mais a 2B. É um incrível 9S, entendeu? Eu sou o babaquinha do 9S. Não é babaquinha nada. Você começa com uma navinha, enfim. Tem que ser, né? Pra mim, essa roca foi muito mais divertida do que a roca da 2B. Bom, vamos ver. Vamos ver. A roca da 2B foi muito rápida, né? Será que é a rapidinha mesmo, aquela roca? Ai. Ah, eu mantenho o mesmo nível? Sim, sim. Por quê? Pera, isso aqui é a continuação do mesmo. Ah, é a continuação? Uhum. Ah, então é depois de tudo que rolou? Não, não. Mas é tipo, o jogo tá classificando como é a continuação do jogo. O cara também não reseta seu save, né? Sei, sei. Mas isso não é antes. E as minhas armas? Eu tenho as minhas armas ainda? Eu acho que você mantém... Não sei se... É, não. Perto, eu acho que eu não sei se o próximo jogo vai subir por aí, né? É, então. Eu vou dar uma olhada depois. Certinho. Mas eu acho que New Replicant perdeu a chance, sabe? De fazer um negócio aqui no CMake, sabe? Eu acho que eles não fizeram isso porque a gente fica muito junto o tempo todo com os personagens do Replicant, sabe? Ah, o que é isso? Apertar aí. Ah, tá falando que tem um... Ah, é muito bom isso. Eu adoro. Mas eu podia só destruir o negócio, né? Também. Sim. Mas o hackear é muito mais divertido. E a musiquinha fica making beats, sabe? É verdade, é verdade. É muito bom. Ah, eu esqueci de ser skill. O que é isso aqui? Ah não, acho que você é obrigada a hackear mesmo. É isso aqui tem hackear. Eu tenho que quebrar tudo? ou tem que chegar até o final? Ah, tem que chegar até o final. Só tem que chegar só até o final. Achei que eu tinha que quebrar tudo, meu Deus. Achei que eu perdi pra fazer isso. Ah, meu Deus. Agora tudo faz sentido. Arrigamento completo. Agora tudo faz sentido, ó. Ó, o símbolo aqui, ó. O símbolo. Fiquei ficando aquelas caixas que eu não consegui abrir, hein? Ah, sim. É. É porque você não era o Lainess. Inclusive, tinha uma coisa que eu queria fazer. Vai lá, Lainess. O bichinho tava falando. Você não tem habilidade de hackear o robôzinho falando. Vai lá, Lainess. É esse Lainess desgraçado. E eu só, tipo... Ainda não é o Lainess, viu? É, sem poder falar, não tem. É. Acabou a surpresa. Ai, ai, ai. Acho muito divertido a rota do Lainess. O par de hackear é muito legal. É. Ai, 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 ai. É muito da hora esse negócio da música ficar em beat, mas é genial. Sim. Saqueamento completo, né? Tem mais acho que duas. Essa história negação algum dia. É. Morre, morre, morre. Mais uma hackeadinha. E mais uma. Ah, isso é um saco. É. Aí ela falou, tem que lembrar quem ficar com o apim furado já é restrito durante a missão. Beleza, beleza. Mas eu adoro na Ernest, velho. Ele é no estado de espírito, entendeu? Ele é realista, não é que ele é 2B que faz tudo de bom grado, entendeu? Estou trabalhando uns cacos, entendeu? Pô, isso é verdade. Mas ainda não mudei a minha opinião de ser um babaca. Imagina um babaca. O coração é século. Deixa eu rasquear. Deixa eu rasquear. Boa. Boa. Seguindo o sistema de防衛. Seguindo o sistema de防衛. Seguindo o sistema de防衛. Ele consegue se filtrar. Seguindo o sistema de防衛. Seguindo o sistema de防衛. Ele pode providenciar suporte. Deixe. Não há? Veja. Que? Um negócio atravessado. Um negócio atravessado. Eu desencaro na base, tem apenas uma unidade para o município, nossa, deve estar difícil lá. Aí estão mais difíceis, os inimigos estão mais difíceis do que eu imaginava, mas você está entendendo o que está acontecendo? Você lembra da gente gritando, todo mundo morrendo? Sim, então eu estou imaginando que é aquela primeira cena antes dele aparecer, né? Sim, é então, aí você está vendo o que ele estava fazendo e se metendo, sabe? Nessa hora meio que você está naquela parte da 2B, sabe? Você está nos rabos, aí tem todo mundo morrendo, sabe? Aham. Bem legal. Olha eu ali. Não fala comigo não. Como assim? Como assim? Não fala comigo não. Essa é a melhor. Sim. Eu quero saber, sei, é o mesmo, o mesmo, o mesmo de algo. É, o mesmo de algo. É, o mesmo de algo, né? É. Vamos lá, vamos lá, mais joguinho de nave. Na parte do Narnass tem bastante, bem legalzinho. Ele basicamente fica só meio que voando por aí, né? Aí ele tá mandando o negócio do mapa lá. O Narnass é meio que tipo um explorador do perímetro, né? Aí basicamente tá falando a mesma coisa, gente. Aí que eles trabalham mais sozinhos, né? E aí ela não tem um parceiro, geralmente. E tá achando divertido. Aí a Floki, emoções são proibidas. Daquela mesma coisa, né? Sim. E aí? Acabou. Meu deus, meu negócio da Xbox não faz fazer barulho, que agoninha pra vocês verem como é que tira isso. Sim. Eu tinha passada por cinco centímetros leituras no mundo, mas desde hoje, é só um为什么. Não conseguiu passar das equipas. Squir reduces açadas no Entraisbochão. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, esqueça que eu tenho a minha espada, ai meu Deus, calma, não posso confiar tanto na minha espada não. Caramba. Caramba. Oi, Deus do céu. Vocês vão me comprar a minha vida depois. Eu gastei muito ali no final, na luta contra o bichão lá. Ah, é? Eu gastei basicamente as noventa e nove da das pequenas, né? E depois eu gastei acho que trinta da média ou até assim. Caramba. A impressão minha, ou a trilha sonora é até a mesma? Mesmo? Tipo quando, sei lá, quando o Tzubi tá num lugar específico, a trilha sonora que ativa aqui pra mim é a mesma coisa que ativa pra... Sim, é mesmo. Tô com essa sensação. É mesmo assim. Da hora, da hora. Gostei, gostei. Realmente só a perspectiva diferente, mas a trilha sonora é a mesma. Nossa, que isso? Eu já ia começar a falar que tava fácil demais isso aqui. Começar vai dar uma complicadinha. É, Tzubi tá sendo atacada pelo... E vê o que tá acontecendo? Ela parece que tá, tipo, enfrentando o inimigo. A gente tem que ajudar ela. Vambora. Tzubi tá sendo atacada pelo inimigo. Tzubi! 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 Eu estou analisando o inimigo. Aí eles detectaram a vulnerabilidade, né? Aham, cara. Aí você tem que arquear ele. É muito bom, mano. O mercado eu posso impedir, mano. É, tem outras coisas que eu sei hackear ali, tá vendo? Ah, eu não tinha visto. Boa, boa. Não tinha visto, não. É um hackeador. Boa, boa. Beleza, beleza. Ai. Nossa. Caraca, isso aqui é daí dele, hein? Sim, é muito da hora, hackear. Gostei, gostei. Eu adoro essa, esse... Eu, não é, né? Não é muito duro. Ai, ai. Ai, que bom bagulho. Ah, que uma cena, ó. Ah. O bom é que essa agora eu não preciso fazer nada, né? É só dormir. Não, não pensa assim, não. Ué, como assim? Calma. Essa é a hora que a tia B vem me salvar e aí eu não faço mais nada. Ai. Você tá com uma data... Ai, eu tô resetando aqui o sistema. Ai, eu tô... Onde eu tô? Meu Deus. O que que é isso aqui? Ah, eu tenho que... Ah, que da hora. Eu tenho que ir reativando minhas coisas. Viu? Fala do meu 9S. É muito divertido. Não tem como. Ele continua sendo babaca. Agora visual. A rota dele que é legal. Ok, agora você já tá enxergando. É. Agora eu posso falar as merda que eu sempre falo. Olha. O barulhinho mentira. Ai. Olha, vai essa família comigo. wié? Eita, calma. Aí eu voltei. Volto? Agora segunda escala uma coisa, né? Lei, 내ni. Isso, isso, o que? Não vai ser. O que o 9S é a maioridade de vitoria? O que é isso? O que é isso? Para isso? To be... It's... It's... Não se esqueça! Nós... É um... 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 Ah, agora eu vou dormir. Calma, rapaz, calma. Agora eu vou dormir, após. É hora de dormir. Deixa o Tio B trabalhar, hein. Já trabalhou, já. Eu tava pensando em pular as cutscene, mas acho que eu não vou fazer isso não, porque são tão pouquinhas que tem no automato. Não, e não pula não, porque... Tem umas coisinhas diferentes, né? Sim, sim. Eita, ai, não. Ah, é pra você bater neles, pode estar protegendo eles. Ai, é por usar o poderzinho, sim. Ah, esse aqui tem poderzinho. Mas não vou gastar ainda não. Ah, é a musiquinha do Bossa. Tá vendo? É. Ah, você tem que ser a mimir? O jogo é muito diferente, em várias fotos. Tranquilo. Você tá chegando muito rápido. Toma. Como é que... Ué? Cadê o meu... Ué? Eu não tenho outro poder, eu acho. É, eu não tenho, eu não tenho. Ai, meu Deus, da Nesca. Ai! Bufo. Ah, isso aqui eu posso travar a mira, é isso? Acho que sim, é isso que é. É, mais ou menos, não é muito exato, não. Eu acho que nesse... Meio que travar a mira, o jogo não deixa muito, né? Pra ser difícil, eu acho. É. Tipo, o tiro, ele vai na direção, mas ele não fica muito estável. Poxa, você é muito chato, hein, robozinho. Cacete. O cara me bate no leque. Ai, eu estou chegando muito pertinho. Graças a Deus, às vezes a gente pode, hein? É, fala dele. Mano, mas os caras vão direto. Os caras me ignoram. Sim. Ai, está batendo lá. Opei, opei. Me curou. É boa. Nossa, o bicho me dá um sapo. Ai, não existe. Beleza, beleza. Ai, não, meu Deus, para. Para de pular, cacete. Nossa, o outro está andando de boas ali, amor. É tanto de boas. Boa, boa. Ufa. Ai, eu tenho que voltar lá. Eu tenho que voltar lá. E aí ele está hackeando para fazer o suporte, né? Ah, eu posso tomar só 3 hits, senão falho na hackeada. É. Eu já visto isso também. Espero que eu percebi. Olha a carinha dela. Ah, a carinha dela. Ah, eu tenho que voltar lá. Gost 설마. Teste. Subunit. Codam. Flávio. Doce. Se Spark. Teste. Se llega. Continuem o suporte. Opa. Basicamente naquela hora que você está com o braço gigante do bicho que ele tem na data dele Aí ele está falando para dar o upload na memória da 2B Aí ele falou que a data dele ainda não teve VPD Aí ele falou que tudo bem, dar o upload na data da 2B Apirma a 2B Ele falou que ele chegou lá Toma, toma, tô muito focado na barra, não, nesse robôzinho, sim, voa, voa, voa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.